O ano de 2024 está repleto de RPGs bons, e logo no início do ano a gente acabou ganhando Like a Dragon 8, Persona 3 Reload, Granblue Fantasy Relink e Final Fantasy VII Rebirth. E se ano passado a gente teve Sword Art Online Last Recollection e One Piece Odyssey, ambos RPGs baseados em suas obras originais, um sendo de turno e outro sendo de ação, agora em 2024 tivemos mais um jogo de anime, e dessa vez é o Sandland. O jogo de Sandland é baseado no mangá de Akira Toriyama, sim, ele mesmo, o criador de Dragon Ball. Esse mangá foi lançado no ano de 2000 e teve apenas um volume, é a obra menos popular de Akira Toriyama, justamente por ter apenas um volume e nunca ter ganhado um anime, pelo menos não até recentemente. E como vocês sabem, recente também acabou falecendo o Akira Toriyama. Sandland já tinha ganhado um filme em 2023 no Japão, e o anime estreou nesse ano de 2024, mas a Bandai além do filme e do anime também acabou anunciando um jogo baseado na obra. Um jogo que iria explorar mais esse universo, e que iria ter conteúdos novos de história que não existiam no mangá original, feitos pelo próprio Akira Toriyama. Mas infelizmente ele não está mais entre nós para poder ver o lançamento de seu jogo. E galera, que jogo legal viu? Acabou me surpreendendo de várias maneiras. O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Yuka Company, os mesmos que fizeram One Piece Odyssey no ano passado. Eu vou tentar ser o mais detalhista possível sobre o jogo, beleza galera? Pois eu tive 62 horas de gameplay, e foram 62 horas muito satisfatórias e com poucos defeitos. Eu espero que vocês gostem dessa análise, e bora lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! A história de Sandland se passa em um futuro distante, onde a terra foi devastada por tempestades e outros desastres naturais. Os Dumanos têm culpa disso também, já que fizeram muitas guerras idiotas que acabaram prejudicando o meio ambiente, que transformaram tudo em um deserto, que é conhecido como Sandland. Todo deserto foi tomado por um rei tirano e ganancioso, que controla o abastecimento de água apenas para si mesmo. E no meio de todo esse caos, os Dumanos passaram a coexistir com Dumanos e enfrentar o desespero de sede e fome no deserto. Cansado da opressão do rei, o velho xerife Rao parte em busca de um lago lendário que pode ser a salvação para todos os humanos. Mas para encontrar esse lago lendário, ele vai precisar de ajuda. E então ele parte para a Vila dos Demônios. Lá, ele conhece o protagonista do jogo, Belzebub, o príncipe dos demônios. E com a permissão do Lorde Satã, que é o rei dos demônios, Belzebub parte com o xerife Rao e seu aliado também demônio Tiff, em busca desse lago lendário. E aí se inicia a jornada dos três em busca da salvação, já que a água também vai ser um recurso valioso para os demônios. Quero pontuar aqui que o Lorde dos Demônios apenas aceitou a proposta do xerife Rao, pois viu como uma oportunidade para Belzebub desenvolver suas habilidades. Conforme avançamos no jogo, a gente vai descobrindo tudo daquele mundo e o que exatamente aconteceu com a água daquele lugar. E uma interessante amizade vai se formando entre o xerife Rao e Belzebub, assim como outros humanos que eles vão conhecendo durante a história. Sobre a história, galera, eu vou ser sincero com vocês. Ela é boa, mas não é nada, ó meu Deus, coisa de outro mundo. Eu não sou o maior fã da escrita do Akira Toriyama, vou ser sincero aqui com vocês. Eu nunca fui muito fã de Dragon Ball, nunca me interessei em ver Dr. Slump, eu sei do que se trata, mas nunca me interessei. E as narrativas que ele conta em suas obras nunca foram assim de modo geral do meu agrado. A do Sandland também é uma obra que funciona para a proposta dela, mas eu também não vejo algo como uau. Mas ela funciona e é bem divertida, por isso que eu disse que me surpreendeu bastante ali na intro do vídeo. Mas caso vocês gostem e sejam muito fãs de Dragon Ball ou até mesmo do Akira Toriyama, ela pode agradar mais vocês. Então o que eu quero dizer aqui é, esperem uma história divertida com alguns plots interessantes, mas não esperem algo com uma incrível narrativa ultra marcante, pic-fiction da vida. A gameplay de Sandland é um dos seus pontos fortes. O jogo é um RPG de ação muito divertido e que a gente tem duas maneiras de ter combate no jogo. A primeira é com o próprio Belzebub, a gente pode dar uns golpes ali com ele, que ele dá socos, chutes, dá uns especiais, eu vou chamar dessa maneira aqui, uns super golpes, que ele dá um super soco, dá uma sequência ali de socos também. É bem divertido, ele é bem rápido. A gente tem uma opção de esquiva também, que funciona muito bem. É algo simples ali, não é nada complexo, mas funciona, é fluido. A gente tem uma grande liberdade durante a luta também, para poder se afastar bastante dos inimigos. São em poucos momentos do modo história que as lutas vão estar escriptadas e a gente não pode ir tão longe ali de onde está ocorrendo o combate. A gente pode iniciar combates com os inimigos durante o mapa aberto e fugir a qualquer momento também. Só que a gameplay de combate brilha mesmo é quando a gente está usando os mechas, galera. A gente tem vários tipos de mecha. A gente tem ali a moto, que tem uns tiros de metralhadora e espingarda. A gente tem tanque de guerra. A gente tem mecha, um manóide gigante, para poder dar soco nos inimigos também. E o que é interessante no gameplay de Sunderland é isso. Ele sabe dosar muito bem a parte que você precisa lutar ali no mano a mano. E quando não tem como o Belzebub dar conta ali só com os golpes físicos dele, puxa o mecha ali, joga no chão igual a corporação cápsula lá do Dragon Ball. O mecha aparece, a gente usa e pronto, inicia o combate. Cada mecha tem sua própria especialidade, suas habilidades, seu próprio dano. A gente pode equipar os mechas da maneira que a gente quiser também. Juntar peças para melhorar os mechas. Aprimorar o nível dos mechas, já que o Belzebub tem um level próprio no corpo dele, né? Ou seja, o personagem em si também tem habilidades ali para aprimorar. E os mechas também tem. Mas não se enganem, o xerife Rao e o Tiff também tem habilidades próprias, tanto passivas quanto que vão ajudar em combate também. Então o jogo tem uma boa variedade ali, não só na parte do combate, mas também de habilidades para se desbloquear. O que é interessante aqui também, galera, é que o jogo não fica só na parte da ação em combate. Tem momentos do jogo que a gente tem que fazer stealth e se infiltrar em certos locais. Seja com o Belzebub ou com o Tiff. Então o jogo fica mesclando em vários momentos entre pancadaria e invadir com tudo em algum lugar, ou se não pancadaria e explosão e chegar de fininho para entrar em algum prédio. Eu comentei com alguns amigos que é mais na reta final do jogo, eles começam a usar e abusar dessa questão do stealth só para enrolar mais o tempo de gameplay, sendo que não tinha necessidade disso. E apesar do sistema de stealth ser bem simples, ele funciona e é interessante. Pois vamos supor que vocês falem ali no stealth, ele não vai voltar tudo e dar um game over. Ele vai voltar vocês a partir de certo ponto de onde vocês já avançaram, para vocês poderem seguir em frente a partir dali. Então o jogo automaticamente ele reseta vocês de forma estratégica para uma parte que os inimigos não estão vendo vocês. E isso é muito bem feito. Eu só tenho elogios à parte gráfica de Sandland. O jogo não é feio, ele combina com o estilo de arte do Akira Toriyama. Se vocês já jogaram muitos jogos de Dragon Ball, obviamente vocês vão ver muitas semelhanças aqui, já que é o mesmo autor, claro. E o gráfico dele se baseia também nesses jogos de Dragon Ball, não é nada tão diferente assim. Os gráficos são bonitos, não tem serrilhados, Até mesmo olhando para horizontes e paisagens ali, a gente não vê serrilhado também. O jogo ali tem um load bem bom, quando a gente dá um load ele não fica ali o cenário todo bugado, renderizando. Foi em pouquíssimos momentos que isso aconteceu e foi em transição de local para cutscenes, mas foi só duas ou três vezes no máximo. O que eu quero dizer aqui é que o jogo é bem otimizado. Lembrando que eu joguei o jogo no Playstation 4. Eu já tinha jogado a demo no PC, no PC também estava bonito. Não tive problema com paredes piscando ou algo do tipo. É um jogo de anime bem feitinho, bem otimizado na parte gráfica, o gráfico não é feio. É um jogo de anime bonito, combina com a arte do Akira Toriyama, e que deu para ver que a Yuka Company se empenhou bastante para entregar uma qualidade muito boa aqui de gráfico. Eles já tinham feito uma qualidade boa gráfica no One Piece Odyssey que foi lançado em 2023. Então deu para ver que toda a experiência deles com o jogo do One Piece ajudou em Sandland também. O mundo aberto de Sandland é um dos pontos mais fortes do jogo. É um mundo aberto vivo apesar de se passar num deserto, é bem engraçado falando dessa maneira. Mas o que eu quero dizer aqui é que ele é bem preenchido, não é algo morto ou simplesmente não tem nada lá, só vai encontrar areia conforme a gente anda. A gente encontra várias cidades durante o jogo, vários pontos de checkpoint, cavernas ali para extrair recursos, inimigos no mapa, sejam humanos do exército real, bandidos, criaturas, sejam dinossauros voadores ou terrestres, jacaré gigante, escorpião gigante e por aí vai, dos mais variados. Então sempre que vocês estiverem no mundo aberto de Sandland, sempre vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção de vocês. Claro que a gente não pode comparar ele com outros mundos abertos aí da indústria, a gente não pode comparar ele aí, por exemplo, com o Watch Dogs 2, com o GTA, com o Red Dead, mas com o orçamento do jogo e o que ele propõe, que é mostrar esse mundo aí mais aprofundado que o Akira Toriyama criou, eles conseguiram fazer milagre, e claro, apenas lembrando, o próprio Toriyama acabou participando da produção do jogo, então ele provavelmente deu muitas ideias do que colocar nesse mundo. O fast travel do mundo aberto dele também é muito rápido, a gente não vai ter uma demora absurda para ir de um ponto para o outro, o jogo te incentiva a explorar ele, não é algo ali que simplesmente vai estar lá e pronto, vai ter partes específicas do modo história que a gente vai ter que achar a entrada de certos pontos, e conforme mais coisas a gente acaba desbloqueando, mais vão se abrindo as opções do mundo de Sandland, sejam atalhos, sejam inimigos novos surgindo, ou se não, novas áreas de recursos apenas. E para liberar algumas partes desse mundo aberto, galera, vocês tem que liberar algumas torres e reconstruir elas, já que elas estão quebradas. Quem gosta de Far Cry vai lembrar muito lá que tem que invadir as torres, matar os inimigos e ativar elas, pois bem, aqui é algo bem parecido, só que em menor escopo. Sempre que a gente encontra uma torre, vai ter alguns inimigos lá defendendo, mas eles são fracos, a gente derrota eles, se a gente tiver os recursos necessários, conserta a torre e pronto, mais uma parte do mapa vai ser liberada. Nessas 62 horas de gameplay, faltou apenas duas torres para mim, eu já sei onde é que elas estão, e eu estou em busca da platina do jogo, então eu estou indo lá fazer logo mais. Então eu garanto para vocês, o mundo aberto de Sandland é bem divertido, ele é cheio de vida, sempre vai ter inimigos ou pessoas ali perto de cidades, ou vendedores viajantes vendendo alguma coisa no meio do caminho, pessoas precisando de ajuda para não morrer para as criaturas, e por aí vai. Aproveitem o mundo aberto de Sandland, porque ele realmente é bem divertido. E para melhorar mais ainda a experiência de vocês com esse mundo aberto, eu posso afirmar para vocês que não é só por aí que para não. Vocês lembram aí no início do vídeo que eu comentei que o Akira Toriyama ajudou a trabalhar no jogo, e ele ajudou a expandir esse universo? Então sim, não foi só a parte de Sandland. Eu não vou mostrar aqui em vídeo, mas depois que a gente termina a parte da história do mangá, tem alguns acontecimentos e a gente libera um segundo mapa do jogo. É uma área grandinha também, não é do mesmo tamanho de Sandland, mas é gigantesca e tem muita coisa para se fazer lá. E o que é mais interessante disso tudo é que ela é bem diferente de Sandland. Vocês vão acabar descobrindo na hora que estiverem jogando. Ou seja, o jogo já tem muito conteúdo naquele universo já estabelecido no mangá, e o Akira Toriyama conseguiu expandir isso colocando mais uma área gigantesca no jogo para a história original pós-mangá. Se tem uma coisa que Sandland tem é conteúdo extra. Gente, é muita missão secundária para fazer, é muita coisa ali para se explorar, é muitos segredinhos ali no mundo coletável, inimigos secretos tem bastante, missões de mercenários tem bastante boss variado também. Se no início do ano a gente teve o jogo do Jutsu Kaisen carecendo de conteúdo, Sandland é totalmente o oposto. Ele tem muito mais conteúdo do que se espera dele, tanto durante o Modo História e pós-Modo História também. Um recadinho para quem está atrás da platina do jogo, ele não tem troféu perdível, então vocês podem jogar o jogo tranquilamente e depois ir atrás do resto dos troféus. Eu mesmo fiz bastante coisa durante o Modo História, isso que acabou me levando a 62 horas de gameplay, e ainda assim tem bastante coisa a ser feita se eu quiser fazer a platina. A gente no jogo tem uma cidade chamada de Espino, galera, que a gente conhece ela desde o iniciozinho do jogo, e é uma cidade ali que estava para acabar, já que não tinha moradores, a cidade estava vazia, virou um lugar perigoso. Mas o Belzebub e seus amigos acabam decidindo ajudar o prefeito de Espino a chamar mais pessoas para morar lá e tentar reviver a cidade. Então de certa forma a gente tem um gerenciamento da cidade, já que conforme a gente chama pessoas vai tendo mais comércio, a cidade vai ficando mais viva, a gente vê esse processo de evolução da cidade durante o gameplay, mais opções de loja que vão ajudar a gente durante a história vão se abrindo, a sensação de ver a cidade prosperando durante tudo isso é muito boa, e conforme a cidade de Espino prospera, mais pessoas vão chegando e mais conteúdo secundário vai se libertando, as missões fora de Espino também acabam ajudando a cidade, de certa forma muitas delas vão envolver a cidade e gente que vai morar lá depois da missão, algumas missões secundárias com o Belzebub a gente precisa tomar algumas decisões, e dependendo dessas decisões a gente pode mudar o rumo de como a missão vai terminar. Pois acreditem galera, tem missões que dependendo da sua decisão pessoas podem morrer, isso aconteceu numa missão que eu fiz que envolvia duas irmãs, e por causa de uma decisão que eu tomei com o Belzebub no fim da missão, uma delas acabou morrendo, e de forma muito inesperada, eu realmente não estava preparado para isso. Não são muitas missões que isso acontece, tá bom? Já avisando, e quando vocês fizerem essas missões, tomem muito cuidado na escolha de vocês. Só posso dizer que lutar nem sempre é a melhor resposta, beleza? Só posso avisar isso. Então se vocês estão comprando Sandland e indo atrás de muito conteúdo, é isso que vocês vão encontrar aqui. E não é um conteúdo repetitivo não, viu gente? Pode confiar no que eu estou falando, é bem divertido, não é estressante, eu confesso para vocês que eu estava esperando um conteúdo menor, não todo esse conteúdo que eu acabei encontrando. Então mais um ponto para o Sandland, ele acabou me surpreendendo bastante aqui. O que eu gostei muito em Sandland também foram os seus detalhes. Muitos jogos de anime tem alguns detalhes aqui e ali, e outros acabam não dando muita atenção para isso. Mas a Yuka Company tomou cuidado com isso, já que ela colocou para aparecer as pegadas dos personagens conforme a gente anda nas areias do deserto, as marcas dos tanques de guerra também aparecem ali, eu achei bem massa. Quando os personagens acabam andando numa poça de água, também tem um detalhezinho saindo ali. Eu sei que muita gente vai falar para mim, nossa que detalhe bobo, mas olhem outros jogos de anime e comparem. Muitos deles não colocam esses detalhes. A gente tem detalhe ali do reflexo dos personagens todo borrado na poça de água também. Eles reclamam do calor do deserto conforme a gente viaja. Vão acontecendo algumas coisas durante o modo história, que eles também vão comentando ali o que está rolando no momento, se está muito tensa as coisas, se está mais calmo. E novamente reforçando aqui para relembrar vocês, jogos de anime não são AAA de alto orçamento. Então quando eles acabam fazendo bem feito igual é Sandland, tomando cuidado até com certos detalhes que muitos podem considerar bobos, a gente vê que eles realmente se empenharam para fazer o melhor possível com o orçamento limitado. O jogo faz muito bem em coisas que eu falei até agora, mas também faz bem nos pequenos detalhes. Isso é muito importante pelo menos para mim. Agora algumas pequenas críticas aqui. Galera, Sandland tem problemas? Sim, ele tem problemas. O primeiro deles que eu acabei encontrando no jogo, foi quando eu cheguei numa parte lá que eu precisava trocar de mecha, galera. É o seguinte, a gente pode carregar até 5 mechas no jogo, só que aí a gente tem que trocar numa certa parte para criar um outro veículo, ou se não só selecionar ele para a gente poder seguir em frente. É um veículo chamado aerocarro que a gente vai poder sobrevoar sobre a água. Só que eu não estava conseguindo de jeito nenhum. E assim galera, o jogo está com um bug que não foi corrigido até o momento dessa review, que a gente não consegue trocar de veículo na garagem. E não dá para selecionar outros veículos que a gente já criou durante o mundo aberto ali, durante o combate. A gente só pode selecionar 5 veículos de fato. Não tem como selecionar mais do que isso. Aí eu olhei o cara no Reddit informando que só dá para trocar quando está na fogueira. Por algum motivo não está dando para trocar fora da fogueira. No caso, na garagem, né? Que seria o correto dar para trocar. E eu achei isso muito zoado, galera, porque é o seguinte, a gente raramente vai na fogueira para mexer em veículo. Eu vi muitos players comentando isso daí também. Eu mesmo só ia na fogueira ali para descansar com o Belzebub e os aliados, e escolhia se ia descansar até o outro dia ou a madrugada, e pronto. Se eu usei uma vez a seleção de veículo, foi lá no início. Mas lá no início, eu só tinha dois veículos, então não fazia diferença nenhuma. Por que que diabos o jogo só está deixando trocar na fogueira e não na garagem? Isso aí me atrapalhou muito, me comeu tempo no modo história até eu perceber isso daí. Como eu disse, eu vi gringos reclamando no Reddit também. E pelo visto vai ficar assim mesmo. Então tomem cuidado aí quando estiverem jogando nessa parte que eu falei, que vocês vão precisar alterar os veículos dali. Vão na fogueira e troquem, porque na garagem não está trocando, sendo que o jogo avisa que dá para trocar. E o segundo defeito que eu posso falar para vocês é sobre a questão da exploração. Galera, é legal o jogo incentivar o jogador a explorar o mapa? Sim, é muito legal e é bem bacana, já que o jogo está mostrando para a gente que ele quer que a gente descubra mais daquele mapa ali, daquele mundo, os segredos de forma geral. É uma forma dos devs mostrarem para a gente que eles querem que a gente se aprofunde em tudo ali. O problema é que tem alguns momentos de Sandland que o ponto do modo história, ele fica num lugar que a gente não foi ainda, e são lugares grandes, com montanhas ali gigantes também. Então sempre tem alguma entrada específica para a gente acabar encontrando. E isso pode acabar complicando. Teve momentos que eu acabei me perdendo procurando as entradas desses lugares, acabei demorando mais do que deveria, e eu acho que deveria ser igual no Red Dead Redemption, essa parte, que a gente marca o lugar do mapa que a gente quer ir, e o jogo meio que coloca uma linha para a gente seguir, porque ele vai traçar ali para a gente, em certos pontos ali, para a gente poder adentrar o local certinho. O Sandland não tem isso, a gente tem que realmente procurar até a entrada do local. E como eu disse, tem hora que não é muito intuitivo, isso é chato de procurar. Não sou só eu que estou reclamando disso, eu vi uma galerinha reclamando também. E tem hora que não é divertido, é simplesmente chato procurar. Alguns podem até falar que isso é meio que reclamação de jogador Nutella, mas na minha visão não é não. Só quem passou por isso e viu o estresse sabe o quão chato que é. Então fica aqui essa observação. O terceiro e último defeito que eu encontrei em Sandland é em sua história original. Como eu disse, o jogo tem a sua parte da história do mangá, só que depois que a gente termina essa parte do mangá, se inicia um arco original criado pelo próprio Akira Toriyama. Já que a personagem An, a garota loira do jogo, ela não existia no mangá, ela existe só nesse universo do jogo. Então é toda essa parte que vai envolver uns plots com ela, envolvendo o passado dela, entre outras coisas, incluindo aquela área diferente que eu falei pra vocês, que é totalmente diferente ali do deserto. Só que conforme vamos chegando perto do fim do jogo, galera, o ritmo do jogo acaba piorando. Já que a gente começa indo pra muitos lados, só fazendo vai e vem, tem partes que a gente só vai falar com o personagem que ele tá lá num ponto bem longe do mapa, só pra ele falar umas coisinhas ali, e depois já tem que encontrar com ele num outro lugar bem longe do mapa. E o jogo também começa a exagerar nas partes de stealth, são muitas partes ali desnecessárias, que dava pra resolver ali só destruindo todo mundo e pronto. Então são umas 3, 4 vezes que eles utilizam o negócio do stealth só pra alongar o jogo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? O jogo se arrasta até demais quando vai chegando perto do final de forma desnecessária. Além disso, é só o bug da troca de veículos, e essa questão que eu falei pra vocês do mapa ter horas que não é muito intuitivo. Fora essas 3 coisas aí, o resto tá tudo certo. Eu não tenho muito do que reclamar de Sandland. Ele me agradou em todo o resto que eu citei até então, menos essas 3 coisas. Conclusão, Sandland é um jogo de anime muito bem feito, com muito carinho, em memória de Akira Toriyama. Se você é muito fã dele, você não pode perder essa aventura final de sua jornada como autor de mangá. O jogo junta a história com uma história original escrita pelo próprio também, de forma bem interessante, que vai manter os jogadores entretidos até o fim. A gameplay do jogo é bem satisfatória, o mundo aberto é bem vivo, com muito conteúdo secundário, e que vai prender o jogador por horas com muitos objetivos a serem concluídos. E apesar do bug de selecionar veículos, e o jogo se arrastar um pouco na reta final, ainda assim não tira o brilho de Sandland. Deu pra ver que os devs se empenharam bastante com um orçamento limitado, pra trazer a melhor experiência possível, e memória do Akira. O jogo é completamente legendado em português, e isso é ótimo, todos que não sabem inglês podem aproveitar a aventura de Belzebub e seus amigos em busca do Lago Lendário, e se divertir muito ao longo da jornada. O único grande problema aqui é o preço do jogo. Sandland está custando 300 reais na versão base, e 350 na The Lush. Pedrada né galera? Eu como sempre recomendo pra quem quer comprar esses tipos de jogos, esperarem uma promoção, pra aí sim comprarem. Pois 300 reais é realmente complicado, e apertado pro bolso do brasileiro. Eu gostei muito do jogo, mas eu não posso falar pra vocês gastarem 300 nele, porque eu não acho que é viável. Eu tenho que ser justo aqui com vocês. Eu recebi o jogo da Bandai Brasil, muito obrigado Bandai Brasil pela oportunidade, mais uma vez, vocês são demais. Sem vocês eu muito provavelmente não estaria com esse jogo no momento, e só iria comprar depois. Agora eu pretendo tentar ir em busca da platina galera, e vamos ver se eu não faço um vídeo aí dando dicas pra platina né? Eu vou tentar aqui, eu vou ver como é que é, se eu conseguir fazer. Talvez eu faça um vídeo aí comentando com vocês, se é difícil ou não. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, deixem o like pra ajudar, compartilhem se possível pra ajudar na divulgação do canal, e nos vemos nos próximos vídeos galera. Valeu, até a próxima aí, tchau tchau. E aí, O que é isso? Às vezes, AQUANNUUM, a grande explosão. E eu... 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 Eu sou AAN. Eu sou a Anne. Eu sou o Mechanic. Você está procurando o AQUA NIEUM? AQUA NIEUM que se torneu, é o país que se torneu. Isso é engraçado e engraçado. Isso é verdade. Isso é verdade. O que é isso? É isso que se torna. É isso que se torna ser humano. O que é isso? In gjorde que.. Então o... O mestre e Marinho ... O que você sabe é a minha polo? Você é ai que eu matasse... Aum... Você sabe o marrom� striving? Você está com uma caída de habilitação Eu fiquei com uma jacka lua e ganache, tý�� before eu cure... Mãe de... Eu não entendi... Não entendi...